13 horas e 47 minutos, estamos passando neste momento no município de Bonito, é a quarta expedição da equipe canalhas off-road de Mairi. A equipe saiu de Mairi por volta de 7 horas da manhã, passou pelos municípios de Mundo Novo, Utinga e Bonito, depois seguiu para Vale do Capão, no município de Palmeiras, na Chapada Diamantina. Romário, você é de que município? Eu sou de município de Seabra. Do município de Seabra, participando aqui com o pessoal de Mairi. Não conhecia a galera aí, aí aconteceu que no Poço de Carnaçada eles descobriam o meu contato, aí passaram mensagem para mim, eu tive a oportunidade de encontrar com eles aí. Turma boa, galera muito boa, fiquei muito alegre. A galera aí de Mairi agradece a você pela recepção, por estar guiando aqui, entendeu? Valeu, forte abraço para você. Valeu, irmão. Obrigado para vocês e abraço para vocês. 16 horas e 38 minutos, já estamos aqui no Poço Carne Assada e vamos seguir para a cidade de Palmeiras. Início da noite desta quinta-feira, já chegamos aqui na pousada Vila Flor e agora só vai ser resenha, viu? Graças a Deus, fizemos ótima viagem. Vamos lá, vamos lá. Tudo isso aí é fã, tudo isso aí é fã. Essa é a da Uziza, a mulher que não tem coração. Me pediu para roubar o meu dinheiro, só para depois ela me deixar na mão. Diretamente ela morreu para o Brasil, a mulher que não tem coração. Me pediu para roubar o meu dinheiro, só para depois ela me deixar na mão. Aqui é o Beck Volker. Agradecer aí, o blog é de Marril aí, ó. Youtube, Facebook, Instagram. Espera. Vai para o Rio. Me pediu para o Rio. Me pediu para o Rio. Esse cara é demais. Fez os passos na estrada. Diretamente ela conhece o Brasil. Com ojo do Ricardo, com o lençol, com o fio, porquina que se dá, no seu corpo. Menina veneno, o mundo é pequeno, você dá pra nós hoje. Eu sou da turma que eu durmo só pra você, menino, o primo do Gustavo Lino, andando diretamente em Mairi Bahia, mas cachorro. Menina veneno, amanhã o cara expulsa tanto o mundo.